Uma pessoa que se importa muito com você, falou isso sobre o teu nome ontem, pra um homem, escuta pelo amor de Deus, essa revelação é de deixar o corpo arrepiado e o coração abalado. Hoje é segunda-feira, o último dia do mês de julho, segundo, 31 de julho, e Deus te traz uma verdade, mas uma verdade que vai te fazer seriamente repensar nas pessoas que estão ao teu redor. Escuta com atenção, fica comigo até o final que eu vou te revelar. Quem falou isso de você e quem é a pessoa? Ah, é muito forte, eu vou te falar, escuta, deixa o teu nome aqui que eu vou orar por você, vou orar pela tua casa, vou orar pela tua família, vou orar pela tua vida, me siga pra revelações de Deus todos os dias, se possível dê um coração aqui pra fortalecer e me impulsionar. Tem uma pessoa que te ama muito, escuta, ela se importa com você de verdade, é um homem, esse homem, escuta isso daqui, esse homem tomou uma atitude ontem, mediante a uma situação que vocês estão passando, porque me faz saber, Deus, que você está num período de crise, crise complicadíssima no meio da tua vida, e há duas áreas que Deus me mostra que estão assim, por um fio, a sentimental e a financeira, você está passando um momento terrível na tua vida pra não dizer o pior, e você está muito sem força, você assim está muito sem esperança, sabe? Você de fato foi abatida nessa situação, o inimigo conseguiu te derrubar, só que Deus está dizendo pra mim, que ontem, um homem que você ama muito, um homem que faz parte da tua vida, ele tomou essa atitude, escuta isso daqui, eu vejo esse homem tomando banho, esse homem se arrumando, esse homem indo a uma igreja, é de arrepiar o corpo todo, ele vai num culto, ele ora a Deus, calabaraçuri, é muito forte, ele pede a Deus a solução pra esse problema, você tem que valorizar, porque tem pessoa que vai pra tudo quanto é lugar menos pros pés de Deus, eu vejo esse homem orando, o culto acabando, ele indo conversar com o pastor, ele fala pra o pastor a situação que ele está passando, a dificuldade que vocês estão vivendo, e ele pede pro pastor oração, eu vejo o pastor colocando a mão no ombro dele e dizendo, filho, a tua história vai mudar, não desista de lutar e acreditar, ajuda essa mulher, porque ela é mais sensível e ela está passando o momento delicado, esse homem só te enalteceu, ele foi orar, pediu a Deus ajuda pra vocês, e depois após o culto pediu ajuda e conselho a um pastor, servo de Deus, um ancião, um homem já antigo, em idade, avançado, em idade, esse homem, alabaraçaia, esse homem vai adotar vocês em oração, Deus está me mostrando aqui um prazo de 20 dias, Deus está dizendo, até o dia 20 de agosto, eu estou entrando com uma resposta, que é lebre, acergue, me devassaia, diz o Senhor, no meio da tua casa, no meio do teu sentimento, da tua parentela, e o meu nome vai ser glorificado, porque eu sou Deus de perto e não Deus de longe, eu sou Deus que me pego pela mão, te coloco, te pede e diz, descansa, porque estou mexendo no cenário, estou desenvolvendo um método novo que vou te abençoar, te guardar e te proteger, e o meu nome será glorificado nessa situação, diz o Senhor, toma posse, esse homem te ama de verdade, foi pedir ajuda ao Deus de Israel,